Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Figueiredo e vocês são muito bem-vindos ao canal Além do Vale dos Reis. A Muitos anos, em 1924, no deserto do Egito, o renomado arqueólogo britânico James Kimbell teve a incrível sorte de fazer uma descoberta que abalou o mundo da arqueologia, uma escada que leva ao túmulo sul do faraó Djoser. Localizado em Saqqara, revelou-se uma peça-chave para entender a história dessa antiga civilização. Essa escada tem cerca de 4.800 anos de idade, o que a torna uma das estruturas mais antigas já encontradas no Egito, feita de pedra calcária e possui aproximadamente 28 metros de comprimento e é constituída por degraus largos e sólidos. Esta construção é notável e não apenas por sua idade, mas também por seu propósito. A escada conduz ao túmulo sul do faraó Djoser, uma figura histórica importante no Egito Antigo. Joseph governou durante a terceira dinastia do Antigo Império Egípcio, por volta de 2680 a.C. a 2640 a.C. Ele é conhecido por sua contribuição significativa para a arquitetura funerária, tendo encomendado ao seu espetacular arquiteto Imhotep a construção da famosa Pirâmide de Joseph. Também conhecida e chamada como Pirâmide de Degraus, esta pirâmide representa uma transição na arquitetura egípcia, marcando o início da Era das Pirâmides. A descoberta da escada não apenas lança luz sobre a giosidade e habilidade dos construtores do Antigo Egito, mas também oferece informações valiosas sobre o culto aos faraóis e as crenças religiosas da época. É uma verdadeira janela para o passado, que nos ajuda a compreender a riqueza da história e da cultura egípcia. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e se gostaram, se inscrevam no canal, comentem, ativem o sininho e deixem seus likes. E se puder contribuir para o crescimento do canal e gerar mais conteúdo como este, aperte o botão de valeu e colabore para ajudar o canal. Obrigada e até mais! Legenda Adriana Zanotto